Uma parte do dinheiro já está aqui, Sarip. A outra parte nós vamos dar uma semana para fazer aparecer. Caso não apareça, cadeia. Se for para a cadeia, eu não vou sozinha. Você vai junto comigo. Não estou morto, lembra? Não posso mais ser preso. Está morto até abrir a boca e todo mundo descobrir que foi fingimento, armação. Profe. Acha difícil? Espera até abrirem aquele túmulo e descobrirem que não tem ninguém ali dentro. Ah, senhora, espere. Tem dúvidas? Nós vamos dar uma semana, nem um minuto a mais para esse dinheiro aparecer. Caso não apareça, cadeia. Está em suas mãos. Tique. Como é que eu pude me enganar tanto? Eu sei que eu fiz tudo errado, mas encher os meus ouvidos contra você. Aquele Mike, ele me fez acreditar que você ia me abandonar, que fazia confidências para ele. Cala essa boca. Mas eu quero que você me escute, Raul. Eu não vou escutar nada, não quero explicação nenhuma. Nada que vem de você é verdadeiro. Tudo é falso, tudo é mentira. Não é verdade. Não, não é verdade. O que você me levou a fazer. As barbaridades que você me levou a fazer. Eu estava apaixonada por você. Eu pude ver o quanto. Você também não é melhor do que eu. Eu traí uma amiga, está certo. Mas você traiu a sua família inteira. Sua mulher, sua filha, seu pai, a sua família inteira. Eu sei o que eu fiz, Ivone. Eu não estou me eximindo de culpa, não. O que eu fiz não tem desculpa. Não tem perdão. Mas eu não teria feito se não fosse você. Não tenha tanta modéstia. Talvez não com tanta competência. Mas teria, sim. As pessoas sempre arranjam uma maneira de fazerem aquilo que elas querem. Você ia encontrar uma maneira também. Já estava encontrando, não é? Quando você roubou o dinheiro do seu irmão e abriu aquela conta ilegal no exterior. Armando tudo para depois fugir e levar uma vida muito boa lá fora, não é? Eu sei o que fiz. Tanto é verdade que eu estou dizendo que você não se contentou em simplesmente se separar da Silvia e sair da Cadori. Não. Você queria sair sem nenhuma desvantagem. Conseguiu. Graças a mim. Eu devo lhe agradecer. É isso, vagabunda. Eu fiz um favor a você. Eu arranjei as condições para você fazer aquilo que você queria. Sem ter o seu irmão, sem ter o resto da sua família no seu encalço. Por que era o que ia acontecer se você simplesmente fugisse? Ao contrário, guardaram uma boa recordação de você, choram no seu túmulo, mandam celebrar missas para você, ao invés de te amaldiçoar todos os dias. É verdade, não é? Fala. Por que você fica me olhando desse jeito? Eu passei meses e meses imaginando esse momento. Imaginando o que eu ia dizer e o que eu ia fazer quando ficasse assim, cara a cara com você. Ai, na minha fantasia eu lhe espanquei tantas vezes, matei tantas vezes. E agora quando chega o momento, a única coisa que eu sinto é um desprezo profundo por você. Por mim, pelo que eu fui capaz de fazer por sua causa. Você me roubou muito mais do que dinheiro, Ivone. Eu te dei muita coisa também. Não, você só me tirou. Você apagou a minha identidade, me colocou numa espécie de limbo, fez de mim um morto vivo. Eu nunca fui Humberto Cunha. Não se nasce de novo, na minha idade, como você me convenceu que eu podia nascer. Não se eu pago uma vida inteira como você me convenceu que eu podia pagar. Você tem o seu dinheiro de volta. Tá tudo aí, pelo menos a parte que ficou comigo. Se você não está satisfeito... Não, eu não tô satisfeito, não. Eu não tô satisfeito. E o que mais você quer? O que mais você acha que pode ter de mim? Eu quero que você pague por mim, pelo meu pai, pela Júlia, pela minha filha, por todos nós. Raul. Eu quero que você pague. Você vai pagar. Me deixa sem nada. Não é o suficiente pra você? Não, não é. O que mais você quer que eu faça pra mim? Deixar em paz! Você vai comer o bombom envenenado que deu pro Gopal? Não faça isso comigo, Raul. Vai, come! Ou você prefere ser abatida a tiros? Você não é isso. Você não é o assassino. Você fez de mim muita coisa que eu não sou. Vai, come! Vai, vai doer menos e vai ser mais rápido que o senhor apertar esse gatilho! Você vai se arrepender, Raul. Tenho certeza que não. Vai. Desse molho é isso. Vai rápido! Você vai se arrepender. Vai! 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 Vai, vavaga a bunda. Vai! Isso! Isso! Vai! Vai! Coma! Coma! Raul. Coma! Coma! Vai! Coma! Coma! Isso! Pode! Come todo! Come todo! Põe na boca! Põe na boca! Fica!